E aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do seu, do meu, do nosso canal Gameplay TV BR. Aqui como sempre quem fala é Morfeu. E galera, nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre componentes de itens e componentes de melhoria, tá? Eu vou dar uma breve explicação sobre o que são esses componentes, pra que que eles servem, enfim, como que a gente utiliza. E vou mostrar pra vocês também como eu faço pra conseguir esses componentes em grande quantidade, tá? Lembrando que eu não vou ensinar nenhum glitch, não é nenhum hack, nenhum truque, nada disso, tá? Isso aqui vocês conseguem fazer naturalmente no jogo, tá? Portanto, vamos lá, eu vou abrir meu inventário aqui pra mostrar pra vocês do que é que a gente tá falando. Vamos lá na mochila, tá? Esses componentes, eles são divididos em dois modelos, tá? Por exemplo, aqui a gente tem o componente de itens e aqui a gente tem o componente de melhoria, tá? E esses componentes, eles são divididos em comuns, raros, épicos e lendários, tá? Vamos lá. Por exemplo, tá? Vamos supor que a gente queira criar essa arma aqui, ó. Que é uma arma que eu já trouxe aí o vídeo pra mostrar pra vocês onde encontrar esse molde pra ela, né? Ou a blueprint, né? Como é chamado em inglês. Vamos supor que eu queira criar essa arma. Pra eu criar essa arma, eu preciso, né, de 17 componentes raros, eu preciso de 17 componentes épicos e preciso de um componente lendário, certo? E aí eu conseguiria criar essa arma. Como tá faltando pra mim aqui, ó, 7 componentes épicos, eu não consigo criar, certo? Mas aí eu vou ensinar vocês a fazer esses componentes também, tá? E como ter o molde pra fazer esses componentes, tá? Eu vou ensinar tudinho pra vocês. O vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas vai ficar bem explicativo e vocês vão entender como eu fazer tudo, tá? Então vamos lá. Isso aqui é necessário pra eu criar essa arma, tá? Mas não existe só a criação, existe também a melhoria, tá? Das armas. Vamos supor. Só lembrando pra vocês que aqui eu preciso do componente de item, certo? Pra criar as armas, eu preciso do componente de item. Se eu quiser melhorar as armas, vamos supor que eu queira melhorar essa arma aqui, ó. Eu vou precisar aqui do componente de item e do componente de melhoria, certo? Então vamos supor aqui, ó. Eu precisaria pra melhorar essa arma que eu selecionei, né? De componente de item comum e de componente de melhoria comum, certo? Ó, componente de item, componente de melhoria. Raro e raro, certo? Então, pra criar a gente só usa o componente de item e pra melhorar a gente usa componente de item e componente de melhoria, certo? Dentro daquelas raridades que eu expliquei. Comum, raro, épico e lendário. Deu pra entender, galera? Se não entender, depois vocês vão comentando aí, tá? Vocês coloquem aí nos comentários que eu vou ajudando vocês. Beleza. Uma vez que a gente descobriu aqui, entendeu como que a gente faz, né? Pra entender esses itens aqui, eu preciso explicar pra vocês uma coisa. Existem duas formas pra gente conseguir esses itens aqui. Uma delas é comprando, né? Esses itens. E outra dela é destruindo as armas que você possui. Então, por exemplo, vamos aqui no meu inventário e aqui na minha mochila. Percebam que... Vamos lá, deixa eu arrumar uma arma aqui que não é boa pra destruir. Filtrar por qualidade. E filtrar por arma. Vamos ver uma arma aqui. Apesar que eu só tô com arma épica aqui. Essa daqui, pô, eu posso destruir essa. Vamos lá. Essa arma aqui, ó. Como vocês podem ver, o nome dela é M2038 Tática. Ela é uma arma rara. Quando eu destruir essa arma, eu vou ganhar componente raro. Prestem atenção lá, ó. Eu tô com 62 itens e 246 melhorias de itens. Tá aqui, ó. 62 e 246. Eu vou desmontar essa arma aqui, ó. Se eu desmontar, eu vou ganhar 3 componentes de item. E vou ganhar 7 componentes de melhoria. E ainda vou ganhar lá do comum também, ó. 9 componentes de item comum. E 4 componentes de melhoria comum. Vamos lá. Vou apertar o Z aqui pra destruir essa arma. Destruir. Então, eu consegui ganhar componente aqui. Tá? Então, assim. Você vai destruir os itens. Isso aqui acontece a mesma coisa com a armadura, tá, galera? Se vocês pegarem as armaduras e destruírem, também ganha, tá? Você também vai conseguir obter esses componentes destruindo. Lembrando que, pra você conseguir, né, obter esses recursos, é necessário que você venha aqui, ó. Você tem a pontuação aqui em habilidade técnica, né? E você possui esses perks aqui de criação, tá? Eu não vou entrar no detalhe de cada um deles, tá? Depois vocês podem vir aqui. Porque senão o vídeo fica muito longo, tá? Depois vocês podem vir aqui e entender cada um desses perks aqui. Tem perk que ajuda você a obter o dobro de item que você destrói. Tem perk que vai fazer você criar item sem gastar. Enfim, tem bastante coisa interessante aqui. Aí depois venham aqui. Se vocês quiserem que eu faça uma descrição maior de cada um desses perks aqui, vocês coloquem aí nos comentários que eu trago pra vocês depois, tá? Mas então vamos lá. Vamos voltar lá. Vamos voltar aqui pra nossa mochila. Então, beleza, galera. Essa aqui é uma das formas, tá? Destruindo armamentos e armaduras pra vocês conseguirem esses componentes, tá? Agora vamos lá. A segunda forma pra vocês conseguirem esses componentes é vindo nesse lugar que eu vou mostrar pra vocês aqui agora, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês o mapa. E aqui a gente vai conseguir de forma barata, tá? Eu acho muito barato pra conseguir. E aqui eu vou mostrar pra vocês como produzir, né, esses componentes também e como comprar eles. Vamos lá. Vocês tem que vir aqui, ó, nessa região de Westbrook. A gente vai num NPC que a gente já conhece, tá? Que vocês já conhecem, vocês vão lembrar dele. Porque ele faz parte de uma missão principal. E, galera, vocês vão vir aqui nesse teleporte chamado Mercado das Cerejeiras, tá? Tem um outro aqui perto, que é esse aqui, ó, Mercado Redwood. E tem esse aqui também, o Mega Prédio HB, que é onde é a nossa casa, tá? É a casa do V. Galera, nesse Mercado das Cerejeiras aqui, ó, o que vocês vão fazer é o seguinte. Vocês vão subir essa escada aqui e vocês vão lá pra Rua Jigjig. Eu já mostrei itens aqui nessa rua, tá? Que a gente subiu e pegou ali, entrando pelo bequinho. Aqui fica a Rua Jigjig, tá vendo, ó? Jigjig Street. Vocês vão vir por aqui. Talvez vocês se recordem, tá? Desse lugar aqui. Foi nesse lugar que a gente veio buscar uma Neurodança com um cara ali. É aquele mesmo NPC. Ó o Johnny aqui, ó. Tá parado aqui, vacilando. Pra eu não me perder, é aqui mesmo. Aí a gente vem, passa reto aqui. A gente desce essa escadinha aqui. E a gente encontra aquele NPC. Lembram dele? Com certeza vocês vão lembrar. Vamos conversar com esse NPC aqui, galera. Na verdade, ele tá aqui. Vamos fazer o seguinte. Isso aqui funciona sempre, tá, gente? Se afastem do NPC. Eu já havia comprado os itens dele, tá? Se afastem do NPC. Venham aqui. E passem 24 horas. Que aí vai resetar as coisas que ele vende, tá? Quando a gente chegar lá, ele vai ter todos os itens lá novamente. Porque eu havia comprado há pouco tempo. Eu tô comprando bastante, que eu vou começar a mexer com criação de item. E aí eu vou trazer pra vocês os vídeos, tá? Então vamos lá. Ele está aqui, ó. Pô, galera, não resetou. Pera aí, vamos de novo. Deixa eu afastar mais aqui. Eu tô fazendo aqui ao vivo pra vocês, galera. Que é pra vocês verem que funciona, tá? Vamos lá, deixa eu passar o tempo aqui. 24 horas. Porque se eu fizesse apenas um corte aqui, vocês podiam falar, ah, mas não funcionou. O cara fez um corte, blá, blá, blá. Então vamos aqui no ao vivo e a cores, que é pra vocês verem que funciona. Beleza, resetou, tá vendo, ó? Viu como apareceu muito mais itens? Aqui é o seguinte, galera. A gente tem aqui as especializações, né? Ou blueprint, ou o que eu chamo de molde, né? Se você quiser fazer um molde de componente lendário, você vem aqui nesse NPC e compra um item desse. Tá? Ele vem de 50. Mas esse aqui basta você ter um. Porque esse aqui é o molde que vai permitir com que você crie esse componente de item lendário. Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês no menu. Inventário. Criação. Aquele componente lá é esse componente aqui, ó. Componente de item lendário. Pra eu criar um componente de item lendário, eu preciso de 6 componentes de item épico. Certo? E esse componente de item épico você compra aqui com esse NPC. Ou você obtém destruindo itens épicos. Sejam eles armaduras ou armas. Deu pra entender? É aquilo que eu já tinha explicado no início do vídeo. Outra coisa interessante de dizer pra vocês, galera, é que normalmente, tá? O custo pra fazer um componente desse são 10 componentes de itens épicos. Certo? Mas vejam que ele tá marcado ali, ó. 10 e 6. Por quê? Como eu tenho todas... Como eu tenho todos os perks aqui, né? Do meu personagem. Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês de novo lá. Como eu tenho todos os perks aqui, fica mais barato pra mim, tá vendo? Permite criar itens raros. Enfim, se você ler todos aqui, ele vai falar que vai ficar mais barato, tá? Pra eu construir qualquer tipo de coisa. Deu pra entender? Portanto, é muito interessante você distribuir a pontuação lá na questão de criação, tá? Então, vamos lá. Esse aqui é o engrama, né? É o blueprint, é o molde pra você criar item lendário. Vamos descer aqui, que eu vou mostrar pra vocês. Aqui eu tenho o engrama pra construir componente épico. E aqui eu tenho o engrama pra construir componente raro. E aqui eu tenho o engrama pra construir componente comum, né? É o nome certo. Aqui tá em comum em cima e embaixo tá comum. Certo? Mas é comum. Todos esses engramas você compra nesse NPC aqui mesmo, tá? Tem alguma coisa boa aí. Então é com ele que você consegue obter. Dá pra obter em outros lugares? Dá também. Mas caso você ainda não tenha, você compra aqui. Então aqui a gente tem a especialização de criação lendária. A especialização épica. A especialização rara. E a especialização comum. Deu pra entender? E pra você criar elas, por exemplo, você quer criar sete especializações dessa daqui. Você vai precisar desses componentes aqui, tá vendo? O comum para o comum. Aqui a gente tem o componente de melhoria raro pra fazer o componente de item raro. Aqui a gente tem o componente de melhoria épica pra fazer a melhoria, o componente de item épico. E a mesma coisa aqui no lendário. Deu pra entender, galera, como que funciona isso daqui? E uma vez, né? Eu vou criar um pra vocês verem. Vamos lá. Vamos lá em criação. Criação. Vamos supor. Ah, vamos criar essa arma aqui pra vocês verem, tá? Pra eu criar essa arma, eu preciso aqui de mais... Eu tenho dez e preciso de dezessete componentes de item épico. Certo? Pra gente fazer componente épico, a gente precisa disso aqui, ó. Então eu vou... Cada um precisa de seis componentes de melhoria épico. Certo? Eu preciso fazer mais sete. Só lembrando mais uma vez que o normal é precisar de dez. Pra mim custa seis, porque eu tenho todos os perks lá em criação. Vamos lá. Eu preciso de sete desse, né? Então vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Beleza? Agora vamos lá pra aquela arma. Tá vendo, galera? Agora eu tenho dezessete aqui. Ele precisa de dezessete do raro, dezessete do épico e um do lendário. E aí eu consigo criar essa arma. Certo? Que por sinal é uma super arma. Depois eu vou falar mais sobre ela, tá, galera? Num outro vídeo aí. Aí vamos lá na minha mochila. Pra gente ver essa arma criada. Inventário. Mochila. Armas. Deixa eu... Acho que ela deve ser bem boa. Deixa eu colocar aqui como qualidade, porque ela é lendária. Então provavelmente... Ela aqui, ó. Já ficou a segunda melhor arma. E ficou com cinco slots, ó. Essa que eu criei. Muito boa, galera. Muito boa essa arma aqui. Deixa eu colocar ela aqui, ó. Só pra mostrar pra vocês qual que é a da arma. Olha o tamanho da bicha, galera. Eu já mostrei pra vocês, tá, onde que pega o molde dessa arma aqui, tá? O engrama dela. Vejam aí no canal. Ou eu coloco um card aí pra vocês. Pra que vocês possam ver. Beleza, galera? Pessoal, esse vídeo era isso que eu queria comentar com vocês, tá? Era como obter esses itens de melhoria, tá? E aqui eu tô falando do comum, do raro, do épico e do lendário. Tanto destruindo armas ou armaduras, quanto se você precisar comprar, tá? Ah, eu esqueci de falar de comprar, né? Se você quiser comprar aqui, ó. É bem simples. Você vem aqui e compra dele um monte, tá? Vocês podem ver aqui que ele tem, ó. E não é caro, tá, galera? Vamos supor. Eu quero comprar esse 50 que ele vende aqui, ó. Eu venho e compro. 7.500. Barato. Aí você vem aqui e você compra desse aqui também, ó. Componente de melhoria. Do comum. Você vem e compra. 2.500. Esse aqui é o do épico. Vamos lá, o do épico é esse aqui, ó. 250 a cada um. Você vem e compra por 12.000. E o mais carinho, né? Com certeza vai ser o lendário, né? Aí você vem aqui e compra por 1.000 cada um. E aí dá 50.000. Beleza? Quase esqueci aqui de falar como obter. Tá bom, galera. Então aqui você consegue comprar e não é caro, tá, galera? Se você pensar que é 1.000 cada um. Vamos lá. O lendário que você vai fazer custa 1.000. Pra eu construir essa arma, eu precisei de só 1. Então não é nada caro, tá, galera? Você não precisa comprar os 50 como eu comprei. Vamos lá em criação. Se eu quisesse criar essa arma de novo, eu precisei de só 1 desse aqui, ó. Tá? É claro que pra você fazer 1 do lendário, Você precisa, no meu caso, de 6 componentes de melhoria lendária, né? Então você gastaria 6.000 lá. No lendário. E aí teria que ver o que precisaria do épico e do raro. Deu pra entender, galera? Eu espero muito que vocês tenham conseguido entender. Se não entendeu, pergunta aí pra mim no vídeo que eu vou explicar pra vocês. Tá bom? Galera, esse vídeo deu um pouquinho de trabalho pra fazer, tá? Porque eu tive que entender tudo pra trazer pra vocês de uma forma mais explicativa possível. Então eu conto com vocês aí pra deixar o like nesse vídeo, tá? Deixa o seu like, se inscreve no canal se não for inscrito ainda. E ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos, beleza? E ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos.